Oi pessoal, tudo bem? Vocês lembram que eu contei algumas histórias do começo da criação? Então, falei sobre cosmologia védica, contei sobre o Sr. Brahmá, contei sobre o Sr. Shiva. Nesta época, várias personalidades apareciam do corpo do Sr. Brahmá, inclusive dos seus desejos, como por exemplo foi o caso de Vashista. Ele nasceu da vontade do Sr. Brahmá. Ele foi crescendo e se tornou um grande asceta. Trabalhava para o bem-estar do mundo. Vashista não era recluso. Se casou com Arundati. Ela era famosa por virtudes e sua devoção. Na verdade, o nome dela era Arunda. Mas, depois que ela ficou noiva, aí foi conhecida como Arundati. Vashista morava às margens do rio Sarasvati. Tanto ele quanto Arundati viviam pacificamente em uma pequena cabana ali. Pelo seu grande conhecimento, ele acabou tendo milhares de discípulos e, para eles, ensinava os verdos. A rotina de Vashista era ensinar aos seus discípulos sobre o Dharma, coisas materiais e praticar tapas ou austeridades. O Sr. Eremitério era tão pacífico que ali vivia manadas de animais, de vacas, macacos, veados, que se aproximavam do Sr. Eremitério. Com essa vida pacífica, ele conseguiu conquistar todo o desejo e a raiva. Como ele tinha muitos discípulos e, naquela época, ele alimentava todos os discípulos, ele precisava de uma grande quantidade de leite, coalhada e gui para cozinhar. Então, Devendra, próprio Sr. Indra, presenteou o Vashista como a vaca divina. Esta vaca foi chamada de Nandini. Era uma vaca que nasceu direto de Camadeno, a primeira vaca que satisfazia todos os desejos, que nasceu no Oceano de Leite. Quando alguém se aproximava da vaca e pedia uma certa quantidade de leite, a vaca poderia produzir essa quantidade de forma ilimitada. Isso espalhou as glórias de Vashista, e vários outros discípulos se aproximaram do Mestre. Vashista ficou tão famoso que ele recebia vários convidados. As tapas e penitências e a aura de realização de Vashista eram tão grandes que o rei Vishwamitha foi influenciado por ele, e resolveu abandonar sua realeza para se tornar um Rishi na floresta. A história foi o seguinte. Vishwamitha era um rei, e ele foi à floresta caçar. Uma vez, depois de caçar, ele estava retornando com seu exército cansado, e passou pela casa de Vashista. Na verdade, ele queria mostrar toda a sua realeza ao passar ali. E Vishwamitha perguntou se ele poderia servir algumas frutas, alguma iguaria, para seu exército, a qual ele tinha muito carinho. Vashista falou o seguinte para Vishwamitha. Vishwamitha, você é um convidado aqui. Você e seu exército podem levar o tanto de comida que quiserem e descansar aqui, e depois de satisfeito, podem partir. Vishwamitha pensou, meu exército é gigantesco. Se todos nós ficarmos aqui para comer, os habitantes desse local serão submetidos a dificuldades. Então ele disse em voz alta, Grande alma, estamos todos satisfeitos com suas amáveis palavras. Tenho sorte de conhecê-lo, e agradeço sua gentileza. Entenda que nós temos o mesmo amor. Permita-nos partir. Vishwamitha disse, Ei, não se sinta envergonhado. Eu não me sinto feliz se você foi embora sem levar um pouco de comida. Todos vocês devem ficar. E o rei Vishwamitha concordou em fazê-lo, já que Vishwamitha o pressionou. Como resultado dos poderes divinos de Nanjini, havia grandes quantidades de doces e outros comestíveis. Vishwamitha e seus seguidores devoraram tudo com grande atenção. Vishwamitha ficou muito surpreso, como que uma simples vaca, aquela Nandini, havia realizado isso. Ele ficou muito ganancioso e desejou levar a vaca para sua capital. Vishwamitha e ele expressou esse desejo a Vishwamitha. Vishwamitha disse, Oh rei, o rei Indra me deu essa vaca. Só posso alimentar milhares de meus discípulos e convidados todos os dias com a ajuda dessa vaca. Vishwamitha, nós somos muito dependentes dela. Como é que você pode pedir para querer levar a vaca numa situação dessas? A Vishwamitha disse, Oh santo, no lugar da vaca eu vou te dar milhares de outras vacas decoradas, que suprirá sua necessidade. Você não precisa sentir a ausência de Nandini. E Vishwamitha disse, Esse não é o ponto, rei. Não é apropriado dar um presente que um semideus te deu. Isso vai contra a vontade dos devas. Então eles ficaram discutindo ali por um bom tempo. Vashista não concordava em dar Nandini. E Vishwamitha não aceitava a recusa. Finalmente Vishwamitha ficou muito zangado. E ele pensou, Eu sou um grande rei. Quaisquer que sejam as coisas boas que existem, No meu reino deve pertencer a mim. Um santo pobre como Vashista é desrespeitoso por sua conduta. Então ele falou para Vashista, Se você não me der Nandini, eu pegarei a força. Dizendo isso, ele se preparou para sair. E Vashista permaneceu em paz, sem dizer nada. Vishwamitha chamou seus soldados e ordenou, Soldados, amarrem a vaca e levem ela à força. Então os soldados cercaram a vaca. Mas ela se esquivou e ficou perto de Vashista. E Vashista perguntava, Oh grande rei, por que você está tentando levar essa vaca à força? Por que você não desiste? Eu cometi algum erro? Então os dois discutindo, a vaca começou a falar o seguinte, Oh querido Vashista, por favor me dê a sua permissão que eu subjulgarei o exército. E Vashista concordou. Nandini então berrou uma vez, E pelo seu poder divino de sua voz, Milhares de soldados mágicos surgiram em frente ao exército de Vishwamitha. Houve uma grande batalha e Vishwamitha foi derrotado. Vishwamitha na verdade ele ficou envergonhado, Pois ele foi ali, recebeu comida, E ainda acabou sendo derrotado por um exército criado por uma vaca. Uma vaca dos desejos. Então o rei estava queimado de desejo e queria se vingar. Ele decidiu ganhar armas vindas dos semideuses. Então ele foi até os Himalaias e adorou todos os semideuses, E fez severas austeridades. Porém, ao fazer muita yoga, muita meditação, Ele ganhou conhecimento do uso de arco e armas divinas. Mas ele ainda estava inchado de orgulho, E nisso ele foi até o remitério de Vishwamitha, Com grande desejo de destruí-lo. Com essa determinação, ele chegou ao remitério de Vishwamitha, E começou a chover flechas sobre aquele local. Outros sábios que estavam ali começaram a correr desesperados. Tanto animais quanto pássaros estavam aterrorizados. Houve muita lamentação e destruição. Vishwamitha reconheceu toda aquela destruição. Ele confortou todo mundo que estava ali, E aconselhou eles a terem coragem. O rei Vishwamitha se preparou então para lançar uma flecha. Uma flecha chamada Agneia Astra. Uma flecha de fogo. Então o Vishwamitha simplesmente colocou o cajado diante dele e disse, Oh Vishwamitha, mostre-me sua coragem. Então Vishwamitha lançou a sua arma, mas a flecha nem chegou no sábio. Isso acontece porque na cultura da Índia, Algumas armas vindo do semideus, elas têm consciência. Então quando ela percebe que vai atacar um sábio, Elas desistem de utilizar todo aquele poder. Na verdade, o sábio tinha um cajado e esse cajado, por ter participado das suas atividades de meditação, Tinha muito poder naquele cajado. E esse cajado evitou que várias armas chegassem ao sábio. Não havia mais nenhuma arma com Vishwamitha. Ele usou todas as armas e foi totalmente derrotado por Vishwamitha. Ele se sentiu arrependido. Ele percebeu seu erro. Ele entendeu que na verdade, o sábio sempre venceria. Ele dizia para si mesmo, Eu segui um caminho errado. É impossível suprimir a verdade pela força. Ele suspirou e foi embora dizendo, Não há valor para o meu poder e força. O poder real é o que vem de austeridades e meditação. Vishwamitha era um homem com muita determinação, ambição e força. Ele disse assim mesmo, Todas as minhas armas se tornaram impotentes. O poder de Vishwamitha é grande. As austeridades que ele fez, Nenhuma violência é comparável. Eu devo me tornar igual o vachista. Então o rei voltou para o seu reino, Com uma cabeça renovada, E deu o seu reino ao seu filho mais velho. Ele abandonou tudo e foi para a floresta, Para meditar. Ele começou a realizar severas austeridades. Com o passar do tempo, As pessoas pararam de chamar ele de rei E começaram a chamar ele de santo. E ele acabou virando um Vish, Um santo da floresta.